O seu pequeno almoço merece o melhor e não há nada com pão fresco logo pela manhã. Não queremos um pão sem crosta estaladiça ou miolo pouco uniforme. No laboratório testamos o desempenho das máquinas para os vários tipos de pão, com uma receita de cerca de 750 gramas. Medimos o tempo para fazer pão, as suas dimensões e peso e energia consumida. Avaliamos o manual de instruções e o livro de receitas. Verificamos se é fácil programar através dos controles, preparar a máquina, introduzir ingredientes e acompanhar todo o processo. Verificamos o ruído enquanto o pão é amassado e cozido. Confirmamos se existem sinais audíveis quando a máquina termina ou quando imita algum aviso. Os botões do painel de comandos devem ser claros e acessíveis e a máquina, fácil de programar. Os acessórios também não escapam. Verificamos se são úteis e simples de utilizar. Terminada a cozedura, analisamos como se retira a forma com o pão de dentro do equipamento e se é fácil tirar o pão cozido da forma. Para o teste de degustação, cada máquina produz 3 pães. Pão branco em programa normal e em programa rápido e em pão integral. Para o programa normal e para o pão integral, utilizamos farinhas já preparadas. Na degustação, o painel avalia a aparência da crosta e do miolo, a cozedura, o volume, o sabor e a textura, entre outros aspectos. Bom apetite!